Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje nós vamos tratar de doação de sangue. E para tratar desse assunto, eu convidei a coordenadora do Hospital de Base, que é do Hemocentro de São José do Rio Preto, que é junto com o Hospital de Base, a Camila Galvão e também uma outra convidada que depende muito desse trabalho do Hemocentro, que é a Josiane Dias. Muito bom dia a vocês duas, sejam bem-vindas ao SBT. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia, Josi, tudo bem? Tudo bem. Camila, você já veio aqui no Pó de Doutor o ano passado e a gente fez uma campanha muito parecida com essa que nós vamos fazer. Que você é apaixonada pelo Hemocentro, eu já sei. E aí, como é que está a campanha desse ano para a doação? Como é que está o estoque do Banco de Sangue? Bom, antes de começar, eu quero agradecer a abertura, é muito importante para nós do Hemocentro, que a imprensa nos ajude a divulgar a convocação desses doadores. O Hemocentro, ele... Nós somos parceiros já, né? Acabamos de ser parceiro. O programa é nosso já. É, o programa é de vocês, né? Porque, veja bem, é um trabalho que representa a vida, né? Exatamente. Literalmente. Literalmente, né? E hoje a Josi veio para provar isso para a gente. E a Josi veio provar isso. O estoque do Hemocentro, infelizmente, ele não segue uma estabilidade, que é a estabilidade que nós gostaríamos que ele tivesse todos os meses. Ele oscila demais. Então, a gente, neste momento, nós estamos com o O negativo, que é a tipagem sanguínea, que é o doador universal, extremamente em estado crítico no nosso estoque. Isso é muito preocupante, porque é o sangue que nós utilizamos para atendimento emergencial, em alguns casos de cirurgia, né? Aí você me pergunta, ah, Camila, mas existe tipo sanguíneo mais importante ou menos importante? Não, todos os tipos sanguíneos são importantes. É que, neste momento, é o O negativo. Você que não tem o O negativo, não se sinta desprestigiado, né? Não, nós precisamos de você. O convite é para que você vá até o Hemocentro fazer sua doação. Camila, assim, só para curiosidade, o O negativo é o doador universal e o AB positivo é o receptor universal, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Tanto o positivo quanto o negativo. O AB negativo não é o receptor universal, mas o positivo é. O positivo, sim, porque quem é negativo não pode receber positivo. Exato, e o positivo pode receber negativo. Então, você que tem dúvida disso, marca aí, O negativo, doador universal, AB positivo, receptor universal. E, se tiver mais dúvida ainda, é só entrar no nosso site, hemocentroriopreto.com.br, que tem tudo lá. Quer dizer, chegou um paciente, não dá tempo de saber o tipo sanguíneo dele, O negativo. O negativo até sair a tipagem, por isso que é o sangue do atendimento emergencial. É o sangue da emergência. Exato. E ele é mais raro, não é? Infelizmente, você acredita? Além de toda dificuldade que a gente enfrenta no hemocentro, tem essa, que o doador universal é raro na população. Camila, e diz uma coisa, o banco de sangue tem épocas, períodos que necessita mais? Por exemplo, a gente está vivendo o inverno brasileiro, o inverno aqui do interior de São Paulo, que está longe de ser o inverno. Mas é o inverno. Nessa época, aumenta a procura, a demanda? A demanda, a gente percebe que, na verdade, a demanda é muito difícil de administrar. Porque, por exemplo, tem um acidente com um ônibus. Aí são várias pessoas. Então, assim, como a gente não consegue prever acidente, a gente sempre precisa estar preparado caso algum acidente aconteça. Mas, normalmente, no inverno, cai o número de doações. Em período de férias, cai o número de doações. Final de ano, cai o número de doações. E aí, por exemplo, a gente sente um aumento no consumo também nessas épocas. Porque, normalmente, nas férias o pessoal viaja. E aí aumenta acidente de trânsito. E aumenta o consumo e diminui a doação em contrapartida. Então, a gente percebe... Exatamente pela viagem. Exatamente pela viagem. Eu sempre costumo dizer assim, se a gente vai viajar, a gente se preocupa com a revisão do carro, a gente se preocupa com o que falta na mala. E a gente não coloca lá doação de sangue como um item da listinha. Então, é um convite para que as pessoas coloquem, que as pessoas doem sangue antes de viajar. E eu me lembro que você, no programa do ano passado, você disse que atende a mais de 40 instituições. 41 agora. 41 aumentou. Aumentou. E o hospital de base, que está ligado ao Hemocentro, é um hospital que atende Brasil, praticamente. Não só São José do Rio Preto, como toda a região. E vem pacientes do Brasil todo para cá. Exatamente, do Brasil todo. Camila, uma outra questão que eu gostaria, assim, que você, antes da gente entrar no assunto da Josi, que aí é o foco do programa também, além da doação. Catanduva, a pessoa pode fazer a doação. Vamos fazer essa campanha aí, que você faça a doação. São José do Rio Preto, ali, no Hemocentro, que fica atrás do hospital de base, na Faria Lima. Isso. E Catanduva, que também? Catanduva fica, é um hemonúcleo nosso. Então, o Hemocentro de Rio Preto tem um hemonúcleo que fica na cidade de Catanduva. Que também faz a captação de sangue. Também faz a captação de sangue e abastece os principais hospitais da região. E você sabe o endereço lá de Catanduva? Eu não sei o número, eu sei que fica na Avenida 13 de Maio. O número, eu não lembro de cabeça, mas tem no nosso site do Hemocentro também. Qualquer dúvida, é só acessar. Então, em Catanduva, Catanduva fica na Avenida... 13 de Maio. 13 de Maio. Isso, 974. E vamos falar da Josi. A Josi é uma paciente lá do... Chama-se paciente ou uma... Paciente. É uma paciente nossa. E antes de eu passar a palavra para a Josi, só quero explicar o contexto em que a Josi está inserida. A Josi, ela recebe transfusão há muito tempo. Já já vai contar a história dela. E nós, no Hemocentro, nós consideramos ela uma paciente fenotipada. Então, o que significa isso? Fenotipada. Isso. Isso significa que ela precisa... O que é isso? Não é qualquer bolsa que a gente pode transfundir nela. A gente precisa de características mais específicas. Então, a gente... Não basta ser o O negativo ou o O positivo que ela recebeu? Não, não basta. Então, o nosso laboratório analisa o sangue dela e vê certinho quem que tem. Então, por exemplo, a Camila tem as mesmas características da Josi. Então, aí nós ligamos... E que características seriam essas? São inúmeras. Não dá nem para pontuar. Quer dizer que não é qualquer O positivo que ela pode receber? Infelizmente, não. Tem que cruzar os fenótipos, né? Exato. A quantidade, eu não me recordo agora a quantidade, mas, por exemplo, se for 7, pelo menos 5 para 7. Para ter essa característica, o meu organismo aceitar. Exatamente. E aí, o que acontece? Quer dizer que é um caso ainda mais específico. E a Josi não é a única, né? Por isso que a gente sempre faz esse apelo para a doação de sangue. E aí, por exemplo, vamos supor que... A Josi, pode falar qual que é a patologia? Patologia que fala, né? Isso. Qual que é a patologia? Bom, primeiramente, muito obrigada também, oportunidade de estar aqui. É um prazer sempre falar disso. Porque nós, eu sempre falo em nós, dependemos literalmente da doação de sangue. Eu possuo anemia falciforme major e talassemia. Pera aí, fala devagar, senão ninguém vai entender. Anemia falciforme major. Anemia falciforme. Falciforme, isso. Falciforme. Major porque é quase 100% do sangue, né? O problema está inserido todo no contexto do meu DNA, do meu sangue. E talassemia também, né? Eu fui gulosa. Talassemia. Peguei tudo. Pegou tudo, Josi. Foi gulosa, peguei, porque geralmente a pessoa tem um outro. Josi, desde que idade você faz a transfusão de sangue? A minha primeira transfusão foi com um ano de idade. Um ano. Um ano. E você tem 30... E três anos. Trinta e três anos. Sim. Então, você está há 32 anos dependendo de doadores de sangue. Sim. Sim. E com que frequência você tem que... Mas o que ela recebe? Sangue ou ela faz transfusão de sangue? Ela transfunde. A gente transfunde. Ela transfunde. 100%? Sim. Cada transfusão troca todo o sangue, é isso? É. Ela recebe a quantidade de bolsa necessária que o médico prescreve. Ela sempre passa por uma avaliação médica antes da prescrição da bolsa para ela transfundir. Eu não faço a sangria, que é a troca, né? Tira e depois recebe. Eu só recebo. Ah, você só recebe? Só recebo. Só acrescenta? Só acrescenta. E aí, só voltando ao... Ah, porque existe... Espera aí. Agora eu fiquei confuso. Fique curioso. Tem transfusão que faz a troca total do sangue? Tipo assim, tira aquele sangue e coloca um sangue novo? Como é que é isso? É, não a troca total, mas sim, tem que a gente faz a sangria. A sangria, na verdade, é como se fosse doar. A gente tira uma bolsa de sangue e transfunde uma bolsa de sangue. Ah, tira um sangue e coloca um. Isso, uma renovação. Você não faz isso. Não. Você só recebe o sangue. Aquele sangue que é seu, continua lá. Continua. E esse sangue de quem faz a tal da sangria, o que é feito com ele? É descartado? Ele não se aproveita? Não. Então, você faz a transfusão de sangue no sentido de receber sangue. E qual a quantidade que você normalmente recebe? Uma bolsa? Geralmente, são duas bolsas. Duas bolsas a cada ida lá. E com que frequência, Josi? Hoje, é entre 20 a 40 dias. 20 a 40 dias. E se você não fizer? Eu morro. Você morre? Literalmente. 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 Claro que não é uma coisa tão rápida. Tem um período. mais é risco de morte mesmo. Leva a morte. Leva a morte, se não fizer. Sim. E eu gosto de falar, já bem aberto, para as pessoas se conscientizarem que doação de sangue é literalmente vida. Você pode salvar até quatro vidas com a doação de sangue. Então, é literalmente, é você poder salvar as pessoas. E eu sempre falo, eu queria poder doar ao invés de receber, porque queria estar do outro lado. Mas, como eu não posso doar, sou muito grata por quem doa e vamos seguir a vida dessa forma, mas sempre conscientizando mais pessoas, que não só a minha vida, mas a vida de milhares de pessoas dependem, literalmente, da doação de cada um, de quem pode doar, porque não são todos que podem doar. Eu não posso, o sangue de quem faz sangria é descartado porque não pode ser utilizado. E várias pessoas que podem ter algum problema crônico ou algum outro que pode impedir a doação de sangue. Então, quem pode doar é de extrema importância, extrema valia, são vidas. Quer dizer, o que você está deixando claro aqui, a situação dela, que não é só a questão de acidentes. Existem as pessoas que necessitam do sangue regularmente porque apresentam uma patologia que a... Olha, doenças hematológicas, que é o caso da Josi, o pessoal que faz tratamento oncológico precisa de sangue, cirurgia, emergência, são inúmeras, inúmeras situações onde o sangue ou a plaqueta, ou o concentrado de hemácia, ou plasma, são importantes para o tratamento como um todo. Tá certo. E você sempre lá no Hemocentro, sempre no HB, desde um ano de idade? Teve um período que eu passei por um médico que atendia em um outro hospital, mas quem fornece também é o Hemocentro. Então, eu fazia transfusão, precisava de internação, fazia transfusão em um outro hospital que não era o HB, porém, quem fornece é o Hemocentro. Que é o trabalho da Camila Galvão. Gente, nós vamos para o intervalo e a gente volta num minuto só, mas antes eu queria deixar um recadinho. O pessoal hoje me elogiou muito aqui pela minha roupa, pelo look que eu estou usando e dizer que é da Vivendi. A Vivendi é uma loja bacana que fica na zona sul de São José do Rio Preto, perto ali do hospital de base, inclusive, é perto. Fica em frente o Georgina. Então, você que quer uma... Ah, Itara, uma mega promoção. 50% de desconto da Vivendi. Corre lá que dá tempo de você ficar bacana que nem o doutor aqui. Tá certo? Vamos para o intervalo e a gente volta num minuto só. E aí você, já foi no Tela 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, solta aí! Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta e no programa de hoje a gente está falando de uma coisa muito séria, muito importante, que é a questão da doação de sangue. Mas antes de voltar com as minhas convidadas, eu quero falar para você que aqui na Avenida Faria Lima e São José do Rio Preto, você pode e merece se hospedar no flat Faria Lima. Por quê? Você vai se afastar daquele quartinho de hotel apertado, porque o flat, ele é um apartamento de um dormitório praticamente, porque tem uma sala integrada, cozinha, banheiro amplo e uma cama maravilhosa, piscina, jacuzzi e um preço acessível. O flat Faria Lima é, sem dúvida, a melhor dica de hospedagem aqui em São José do Rio Preto. Mas o pessoal perguntou no intervalo, Camila, que eu vou pedir para a Josi, o que é o fenotipado? Surgiu essa dúvida que você falou da situação... Do doador fenotipado, né? Do doador fenotipado. Surgiu essa dúvida, você pode esclarecer para a gente? Claro, o doador fenotipado, ele é aquele doador que tem a característica que o paciente precisa. Então, por exemplo, a Josi, que transfunde há muito tempo, ela não é qualquer bolsa de O positivo ou O negativo que a gente consegue transfundir nela. Então, a gente analisa... É que você falou isso aí, a Josi falou, que não basta ser o O positivo ou o O negativo para você receber, tem que ter uma característica mais próxima do sangue dela, não é isso? Porque, assim, deixando até mais claro, não é porque é algo que é do corpo, é algo natural, vamos usar esse termo, que não possa dar uma reação, porque é algo natural do seu corpo. O meu corpo vai digerir e vai adaptar para o meu corpo, para o meu organismo, não é algo natural meu. Então, como eu já recebo há 32 anos a transfusão, vai mudando, porque eu tenho aqui vários registros de pessoas dentro do meu organismo. Então, vai mudando. E aí, essa transformação, essa mudança, ela pode levar a ter a mais chance de ter reações, entendeu? Porque todo mundo que recebe transfusão está sujeito a ter reação, porque está recebendo algo diferente, um corpo estranho dentro do organismo. Então, essa fenotipagem é para evitar essas reações. E como é que você administra isso, Camila? Então, é o nosso laboratório, analisa o sangue da Josi e localiza os doadores que a Josi pode receber a bolsa. Ela me avisa, Camila, liga para o João, para a Maria e para o Antônio. Quem avisa? O meu laboratório. O laboratório te avisa. Fala só, esses doadores possuem o sangue... Que a gente pode transfundir na Josi. Que a Josi pode receber outras pacientes que também estão na mesma necessidade dela. Exatamente. Aí, nós, lá da captação, nós ligamos para esse doador. Ah, e aquele doador já fica destinado o sangue dele para ela. Isso mesmo. Você já que encaixa, não fica ali no banco de sangue para a emergência. Não, não. Já vai direto para a Josi. Exatamente. Ou para o paciente. No dia que precisar. Porque pode não ser o mesmo doador sempre. Porque, como eu acabei de receber uma última bolsa, por exemplo, eu transfundi há duas semanas. Já mudou. Pode ter mudado o meu fenotipo. Até porque esse doador, se ele doou hoje, quanto tempo ele vai doar? Se for homem, 60 dias. Mulher, 90 dias. Mas o apelo que eu quero fazer aqui no programa é o seguinte. Receber uma ligação do Hemocentro, nós falamos que você é um doador fenotipado, para tudo e vem. E vem porque, literalmente, vai ter alguém ali esperando a sua bolsa. Exatamente. Dependendo da pessoa. Dependendo, é. Se a gente liga para os doadores fenotipados com a Josi, para ele e outros pacientes que a gente tem, e esse doador não vem... Você sabe dizer a quantidade de pessoas que frequentam lá e necessitam desse fenotipado? Não. A quantidade total, eu não vou saber te dizer, mas eu sei que tem a Josi e o Ângelo, que são os nossos pacientes mais antigos do Hemocentro, que todo mundo conhece. Os dois são fenotipados. Então, sempre o laboratório me manda uma listagem de doadores para a gente ligar e pedir para vir para o Hemocentro para doar para eles. Porque eles transfundem com uma frequência alta, né? Ela falou de até 40 dias. Então, vamos colocar aí resumidamente, uma vez por mês ela está transfundindo pelo menos. Entre 20 e 40 dias a sua necessidade. O Ângelo a cada 15, né? O Ângelo a cada 15. E tem pacientes que são toda semana. Exato. Toda semana. Ângelo? É daqui de Rio Preto? É. Sim. Sabe o sobrenome dele? Não sabe? Não, de cabeça não. Não, também. Mas que bacana esse trabalho que você desenvolve. E você literalmente depende da comunidade. Dependo. E é por isso que a gente sempre faz um apelo. Porque quando a pessoa está do outro lado, ela não imagina o que os pacientes vivem, qual que é a nossa rotina lá dentro do Hemocentro. Então, tem gente que é fenotipada, a gente liga e não vem. Camila, vou te fazer uma pergunta que eu te dou o direito de não responder. Ok. Já perdeu alguma vida por falta de sangue lá no hospital? Por falta de sangue, graças a Deus, não. Porque não tinha o sangue. Não, graças a Deus, não. Não, graças a Deus é os nossos doadores. Então, eu posso te dar os parabéns. Ah! Porque você que é responsável pela captação. Porque imagina, imagina a tristeza que seria se o profissional lá, o médico, as enfermeiras, todos os que estão ali empenhados. A família dos pacientes também, não é? É, sim, a família. Mas eu digo assim, o profissional. O profissional que quer muito salvar a vida, aí não consegue porque não tem sangue. É, mas a gente já passou apertado com o fenotipado, que não quis ir, tá? Passou apertado. É. Mas 100% de sucesso até hoje. Fenotipado, não. Fenotipado, não. Porque é mais complicado. É, porque o doador não quis ir. Daí essa tensão que a gente pode chamar... Por isso que eu trouxe a Josi hoje. Então, a gente pode chamar aqui, esse ano, nós estamos fazendo um apelo diferente do ano passado, porque o ano passado, não me lembro ter falado desse fenotipado. É, eu acho que o apelo, ele é sempre o todo. Porque, assim, é muito instável o controle do estoque. É muito instável. Por exemplo, O positivo e A positivo. São as páginas sanguíneas mais comuns na população. Qual que são os mais... O positivo e A positivo. O positivo e A positivo. Nós estamos trazendo para a nossa realidade do estado de São Paulo. Isso muda de acordo com o estado, ok? Não sabia. É, pois é. Muito interessante, né? Amazonas, por exemplo, 100% dos indígenas são O positivo. Olha que interessante. 100%. 100% dos indígenas são O positivo. Mas tem relação à alimentação, que eu já li vários livros sobre isso, que eu sou bem curiosa, gosto de ler. Tem relação à alimentação. É bem bacana. E aí a gente... Também não sabia. E aí a gente fala, ah, então O positivo e A positivo não vou doar, porque é o mais comum. Mas é aí que você tem que doar, porque quanto mais comum... Se é mais comum, mais gente precisa. Mais acidente, mais cirurgia. Quanto mais comum, mais gente precisa. Exatamente. Então, eu preciso de tudo. Quer dizer, num acidente, então vai ter muito mais gente lá, provavelmente, de O positivo e de A positivo. Exatamente. Eu, pelo menos, ó, você é O positivo, não é? O positivo. Eu sou A positivo, tá vendo? E ela é O positivo. Tá vendo como é o mais comum? É. Então, assim, sempre você encontra alguém dessas tipagens. Então, por isso que o apelo é sempre para todas as tipagens, independente se você é um fenotipado, se você é negativo ou positivo. Tô rindo daquela piada que diz que o advogado tem os três sangue. Ó, AB. É brincadeira, hein? Podia mesmo, né? Que eu ia fazer o coletivo na OAB. Só mantém o registro se for doador de sangue. Tem a carteirinha da OAB, você já puxa. É, OAB, mas é brincadeira. Ô, Josi, diz uma coisa. Eu, sobre essa doença, é rara essa doença sua? Não, infelizmente não. E no Brasil está cada vez mais se dissipando por causa da miscigenação, né? Ô, Josi, nessa doença que você tem, nessa patologia, eu fiz uma pesquisa e a a gente pôde constatar que pessoas da cor preta são mais tendenciosas a desenvolver essa... Isso é verdade? Procede isso? Sim, sim, procede. A maior porcentagem são pessoas da cor preta que têm a anemia falciforme, porém... Mas você é toda branquinha? Sou o inverso, né? É. Sou. Mas você tem descendentes? Tem. Todo mundo no Brasil tem. Sim. Não tem como falar. Todos nós temos. Então, essa mistura, eu não tenho, assim, de forma direta, vamos falar, mas tem. Tem, sim. Eu tenho a descendência de italianos, que é da minha mãe, que é da talassemia, que também é um tipo de anemia hereditária. E tenho a descendência também negra da família do meu pai. Seu pai. Isso. Então, teve essa mistura. E por que que, em algum lugar, eu vi que é conhecida essa sua patologia como a doença do Mediterrâneo? Sim, porque ela... Por conta do mar Mediterrâneo, daquela região da África que está logo ali. Sim, ela foi... É isso, senhora Camila, ou ela que... Não, deixa a Josi responder. Ela foi... Toda doença crônica, ela se desenvolveu em algum lugar, foi a partir dali. Então, ela se desenvolveu a partir dali. As primeiras pessoas, historicamente falando, claro que não tem... Quer dizer que ela é hereditária. Ela é hereditária. É uma doença hereditária. As duas que você apresenta. As duas. O nome é difícil, é... Anemia falciforme. Anemia falciforme e talassemia. Talassemia. Talassemia seria tipo de uma anemia? Sim. As duas são anemias. As duas são anemias. Sim, crônicas. Só que assim, eu não tenho... Você fica fraca. Muito. Eu não tenho a deficiência do ferro, porque todo mundo compara... A anemia é falta de ferro. Não, eu tenho excesso de ferro devido à grande quantidade de transfusão. A minha anemia é de hemoglobina e hematócrito, que são núcleos, componentes das nossas células. Então, todas as hemácias de uma pessoa... Vou usar o termo normal, embora também seja normal, mas vou usar esse termo para entender. Pode ficar à vontade. Para facilitar. Uma pessoa normal que não tem essa doença, a hemácia dela é uma forma de uma rosquinha, ela é flexível. A falciforme, ela vem de foice, porque a hemácia, ela é uma forma de foice, ela é deficiente, ela é uma metade, vamos supor. E ela é rígida. O tanto que quando baixa muito a hemoglobina e o hematócrito, elas se juntam, geralmente elas juntam, mas pode ser em qualquer lugar do corpo. E como elas ficam rígidas, para a circulação. E dá uma dor que remédios super fortes, como morfina, não passa. Aí você sente essa dor. Muito. É dor, sim. Eu sou super tranquila. Porque olhando para você assim, a gente vê você absolutamente bonita, normal, não aparenta nada. Sim. Mas tem esse período o tanto que quem me vê... São crises. São crises de dores. Crises de dores. E aí, como elas são rígidas, o que começa a fazer? O organismo começa, elas começam a se matar para voltar à circulação. É onde dá essa dor extrema. Eu já cheguei a usar um tipo de sedação por causa dessa dor. E aí, se eu não transfundir, além do risco de morte muito grande, a dor também não começa amenizar. Não significa que se me der a crise de dor, eu vou transfundir e a dor já vai passar. Não. Vai um tempo, né? Vai um tempo. O corpo, o organismo processar. Até porque aquele sangue continua em você, né? Sim. O seu sangue continua. Sim. Ela não faz a sangria. Quer dizer, aquele sangue continua. É isso, Camila. Sim. É isso. Camila, agora... Não, e aí só que... Pode finalizar. Que se o meu corpo dá alarme antes... Ah, eu sou muito agitada, eu gosto de pensar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas. Então, tem vezes que o meu corpo não acompanha a minha mente. Então, ele dá esses alarmes antes. Pode não dar. Se eu transfundo, eu evito a crise de dor. Se eu transfundo antes, antes de ter a crise. Então, eu falo com o meu médico, doutor, eu estou fraca, eu preciso também. Ele pede o exame necessário, pede a transfusão, eu transfundo e aí eu melhoro e evito a crise de dor. Entendi. Agora, diz uma coisa. Voltando no fenotipado, você conhece algum doador? Infelizmente, eu não posso. Não tem essa política? Não pode conhecer? Infelizmente. Eu queria muito. A Maria. Saber quem é que está te salvando todo mês. Nossa, muito. Eu falo que eu queria ficar lá na porta e dar um abraço em todo mundo que passasse por lá. Mas a política do Hemocentro não permite isso. É, não é do Hemocentro, é do Ministerial, né? Ah, é do Ministerial. É, é do Ministerial. Assim como doação de órgãos, por exemplo, você não sabe quem... Gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Rapidinho, Josi, você pode fazer um apelo de se despedir do nosso público? Bom, gostaria de passar para você que está acompanhando, que você seja um doador, que se você já doou, você retorne. Por quê? Doação de sangue é literalmente vida. Eu costumo sempre falar que se você quer ser um super-herói, é só ser um doador de sangue que você literalmente salva vidas. Então, a minha vida e a vida de milhares de pessoas literalmente depende da sua boa-vontade e da sua doação. Então, é algo assim, extremamente importante. E se você vir a ser um fenotipado que pode ser... Qualquer pessoa que passe a doar pode vir a ser um fenotipado, receber uma doação, se sinta extremamente honrado. E lembra que você está salvando uma vida assim, na hora, na hora, que eu dependo, que nós dependemos. E essa é uma gratidão extrema, extrema, que eu sinto, que cada paciente sente. E eu queria poder doar, mas como eu não posso, eu sou muito grata por cada um que pode doar. Tá certo. Camila, parabéns pelo trabalho. Você também pode deixar um recado. Muito obrigada pelo espaço. E o meu recado é que a gente não encontra sangue para comprar na farmácia. O sangue, a gente depende de uma pessoa. Então, fica aí o nosso apelo para que você, que tem saúde, que está bem, que você venha até o Hemocentro para nos ajudar nessa batalha a favor da vida. Costumo dizer que o Hemocentro é a ponte que liga o doador ao paciente. Então, sem vocês, não existiria nosso trabalho, não existiria nossa razão de existirmos. Então, é isso. A gente não compra em nenhum lugar, não se fabrica sangue. Então, a gente depende de você e da sua boa vontade. Tá certo. Eu quero parabenizar o trabalho que a Camila Galvão desenvolve lá no Hemocentro. Dar os parabéns para você, que é um doador de sangue, porque você, literalmente, como disse a Josi, é um herói. Você tem salvado vidas e vidas são sempre lindas, não interessa a raça, não interessa a cidade, não interessa o local. Vida é vida. E parabéns para vocês. Obrigado por vocês terem vindo. E você continue com a gente no próximo programa e seja um doador de sangue. Até semana que vem. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho